Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra. SPSP, um parceiro estratégico para seu negócio. Breda Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo futuros. E Produtiva, ASSIM, Associação Comercial e Industrial de Marília. JDP Energia Solar, transforme seu telhado em uma usina solar. Chalé Lanches, o melhor sabor da região. CM Seguros, seguro só com corretor de seguros. Azeitonapreta.com Fermam, produtos que facilitam seu dia a dia. Centro Automotivo Porto Seguro Marília, Onde a qualidade e transparência se entendem muito bem. Arraia Aquademia, hidroginástica e natação para bebês, infantil e adulto. Tecno Plus, mais tecnologia para sua vida. Prática Vistoria, confiança, segurança e satisfação. Audio Clean, porque ouvir bem é viver bem. Home Coworking, escritórios compartilhados. Vidraçaria Amazonas, presente nos melhores projetos. Porte, uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Pierutti Estúdio, produção musical e áudio publicitário. Matelar, confiança absoluta. Olá, no Visão de Mercado dessa semana, você vai ficar sabendo das vantagens de fazer ensino à distância. O EAD é uma metodologia de ensino relativamente nova em nosso país, mas que ano a ano vem ganhando um grande número de admiradores. Optar pelo ensino à distância hoje em dia pode ser uma ótima opção de escolha, principalmente aquelas pessoas que buscam melhorar seu currículo, se especializar, fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Pelo fato de não ser necessária a presença em salas de aulas convencionais, é possível conciliar o trabalho com os estudos conseguindo unir a experiência profissional com conhecimento teórico. Pensando nisso, o Univem apresenta o Univem EAD, modalidade educacional de oferta de cursos à distância, com a mesma qualidade, tradição e excelência dos cursos presenciais. São nove cursos superiores de graduação à distância e três cursos de pós-graduação Lato Senso. E mais, Rede Lopes busca novas parcerias em Marília. Referência nacional no mercado imobiliário, Rede Lopes, do grupo Lopes Consultoria de Imóveis, decidiu ampliar sua presença no interior do estado de São Paulo. Não saia daí! O mercado está no ar! Ensino à distância é uma metodologia de ensino relativamente nova em nosso país, mas que ano a ano vem ganhando um grande número de admiradores. Alunos e alunas, tudo bem? Preparado para a continuidade de nossa matéria chamada ética? Obtar pelo ensino à distância hoje em dia pode ser uma ótima opção de escolha, principalmente aquelas pessoas que buscam melhorar seu currículo, se especializar, fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Pelo fato de não ser necessária a presença em salas de aulas convencionais, é possível conciliar o trabalho com os estudos, conseguindo unir a experiência profissional com o conhecimento teórico. Pensando nisso, o Univem apresenta o Univem EAD. Estão disponíveis quatro formas de ingresso nesta modalidade. O Univem EAD tem quatro formas de ingresso, sendo a principal delas através de um vestibular, que é uma prova presencial que o aluno realiza aqui em nossa sede. Ele faz a inscrição online no nosso portal e vem aqui realizar essa prova presencial e aproveita e já tem todo o contato com a nossa instituição. As outras formas são através da nota do Enem, utilizando também um diploma de ensino superior como segunda graduação e também nós aceitamos todo tipo de transferência vindo de cursos de outras universidades presenciais ou à distância. Nessa forma de ingresso, é importante ressaltar que o aluno tem a possibilidade de eliminar algumas matérias que já são realizadas em outras instituições, inclusive por outras modalidades. Ao todo, são nove cursos superiores de graduação à distância e três cursos de pós-graduação Lato Senso. Atualmente nós contamos com nove cursos de graduação, sendo eles administração, ciências contábeis, pedagogia, RH, processos gerenciais, serviços jurídicos e notariais, gestão de tecnologia da informação, gestão financeira e logística. E também três cursos de pós-graduação EAD, sendo eles MBA em gestão de tecnologia da informação, MBA em gestão de projetos e especialização em engenharia de software. Estão previstos ainda mais alguns cursos de graduação e outros também de pós-graduação. De graduação já posso mencionar que teremos gestão da produção industrial e também cursos ligados à área de empreendedorismo e inovação. O Univem EAD conta com bibliotecas digitais com grande acervo disponível a todos os alunos de graduação e pós-graduação EAD. Além de contar com uma plataforma intuitiva e fácil de usar, os alunos têm à disposição a figura do tutor no ambiente virtual de aprendizagem, que fica permanentemente em contato com os alunos para responder seus questionamentos e acompanhá-los ao longo de cada disciplina. Os alunos dos cursos de educação à distância gozam dos mesmos privilégios que os alunos da educação presencial, ou seja, eles podem utilizar nossa biblioteca, os nossos laboratórios, o espaço de co-work, o centro de incubador de empresas, enfim, tudo aquilo que o aluno que vem todos os dias à instituição tem acesso, também os alunos da educação à distância podem ter acesso. Como que é a metodologia do EAD, do Univem? Bom, um dos diferenciais dos nossos cursos em EAD está justamente na execução dos nossos cursos, na metodologia que a gente aplica. Nós nos baseamos também em materiais textuais, materiais interativos, materiais lúdicos, e também utilizamos videoaulas gravadas em toda a sua extensão, e também muitos encontros virtuais ao vivo com os nossos professores, com os nossos tutores, e também realizamos encontros presenciais com esses alunos, com esses alunos do EAD, inclusive. É muito importante nós darmos a sensação de participação de turma para esses nossos alunos do EAD, para a inclusão desses alunos, para que eles possam usufruir de toda a estrutura que o Univem tem a oferecer e de todas as oportunidades, eventos que o Univem oferece a esses alunos. Então, nós trazemos esses alunos também para realizar atividades presenciais. Nós temos, então, dois tipos de profissionais que vão dar suporte a esses alunos dentro dessa sala de aula virtual, desse ambiente virtual que é colaborativo, que são os professores que são responsáveis pelo material, pela produção desse material de qualidade, pela produção dos exercícios e das tarefas que esses alunos têm que cumprir, e também os tutores virtuais que acompanham todo o desenvolvimento desse aluno, todo o desenrolar da disciplina, e vão acompanhando esses alunos, tirando todas as dúvidas, por um acompanhamento bem intenso. A gente costuma dizer que o nosso diferencial está na metodologia porque o nosso acompanhamento é realmente bem intenso, bem próximo do aluno, fazendo com que ele tenha, de fato, um aproveitamento superior. O Univem EAD proporciona a flexibilidade que você sempre quis e a qualidade de ensino que você sempre sonhou, e ao longo do curso, o aluno recebe o diploma igual ao presencial, além de certificações intermediárias ao final de cada módulo. É importante que a gente destaque que o Univem é uma instituição de 50 anos, nós não estamos aqui brincando mais de 50 anos, então nós temos uma preocupação muito grande que o aluno tenha acesso à instituição como um todo, sua infraestrutura, que ele receba todo o apoio psicopedagógico necessário para um bom desenvolvimento da aprendizagem, e que ele possa utilizar daquilo que a educação à distância tem de muito importante, que é a acessibilidade, ou seja, ele acessa de onde ele estiver, e isso é muito importante nos dias corridos que nós todos temos, ele tenha mobilidade, ele pode estar na casa dele, ele pode estar num momento de lazer, ele pode estar estudando, e aí ele acessa as aulas, e a flexibilidade de horário, ele não precisa estar apenas no horário em que as aulas presenciais são oferecidas, ele pode fazer isso em horários diferenciados, que também facilitem o acesso e a frequência dele. Nossos cursos que têm, tanto na modalidade à distância, quanto na modalidade presencial, eles estão convergindo, eles estão caminhando em direção a uma mesma matriz curricular, para que a mesma qualidade, a mesma competência, o mesmo corpo docente, toda a mesma estrutura voltada ao processo de ensino-aprendizagem seja aplicada nas duas modalidades de forma idêntica. Quem está fazendo o curso aprovou. Escolhi um curso à distância pela flexibilidade de horário, pela qualidade e confiança no ensino do Univem, que é uma instituição tradicional que está há mais de 50 anos no mercado e continua sempre inovando. Eu estou muito satisfeita com o ensino à distância do Univem. Meu nome é Camila, sou aluna do processo gerenciais EAD, e escolhi a Univem por ser uma faculdade bem conceituada, recomendada por ex-alunos, e reconhecida por oferecer cursos de qualidade. Eu escolhi a Univem devido à qualidade nos estudos, são os professores capacitados para nos tirar dúvidas, e também pelo amplo reconhecimento no mercado de trabalho que a Univem promove aos seus alunos. Então, estou gostando do curso, é um curso que estou aprendendo demais, e eu escolhi devido também à estrutura da Univem de poder me dar esse suporte no momento das minhas dúvidas, com professores totalmente atenciosos e preparados também para me prestar esse esclarecimento. As inscrições estão abertas com o início das aulas previsto para agosto de 2019. Informações pelo portal Univem EAD. O candidato pode se inscrever no Univem EAD em qualquer período do ano, tanto para os cursos de graduação EAD quanto de pós-graduação EAD. Essas inscrições estão sempre abertas, nós destacamos em alguns momentos do ano que são interessantes a inscrição, mas elas são em fluxo contínuo. Isso quer dizer que o aluno, em qualquer momento que se interessar por qualquer um dos nossos cursos, pode entrar no nosso portal, fazer a sua inscrição, e esse aluno vai passar a acompanhar os nossos cursos no estado atual, no momento atual em que o curso se encontra. Não há um ponto único de início dos cursos, existem pontos múltiplos, vários momentos em que o aluno pode começar o seu curso. E veja a seguir, inovação e empreendedorismo estão no DNA do Univem. A Univem hoje tem a inovação como uma estratégia de negócio e faz parte do DNA da instituição. A Univem hoje tem a inovação Home Coworking, opção inteligente para reduzir custos e ampliar as suas fronteiras. Praticidade e espaço compartilhado de trabalho. Salas privativas, ambientes para treinamentos, salas de reuniões, auditório, estúdio fotográfico, secretaria e escritório virtual, networking. Agregue valor ao seu trabalho e produza com sustentabilidade. Conheça os nossos serviços. Home Coworking. Avenida República 802 Marília. Falar da SPSP é falar de transparência, parceria e excelência. Estamos no mercado há mais de 25 anos, na prestação de serviços de limpeza, portaria e vigilância. Empregamos mais de 3.500 colaboradores em quase 150 cidades no estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Você sonha em ser empreendedor de um negócio de base tecnológica? Você tem uma ideia de startup e não sabe por onde começar? Ou você já tem a sua empresa inovadora e chegou num ponto onde não consegue mais avançar? O que você precisa é de direcionamento de pessoas especializadas, trocas de experiências e um ambiente colaborativo que favoreça o seu desenvolvimento. Centro de Inovação Tecnológica de Marília, onde oferecemos um ambiente completamente voltado para ajudar você a desenvolver e ampliar o seu negócio. Além de espaço de incubação e pós-incubação, oferecemos o Inove Space Coworking, um espaço exclusivo para o desenvolvimento de sua startup. Aqui você encontra salas individuais, salas de reuniões e treinamentos com recursos audiovisuais, participação em cursos, palestras, workshops e consultorias especializadas. O edital de seleção de 2019 já está aberto. Venha saber mais em ciem.univem.edu.br ou pelo telefone 21050834. A JDP Telecom oferece soluções em redes de radiocomunicação profissional, projetos elétricos e de energia fotovoltaica, integrando produtos e serviços que atendam às expectativas de seus clientes, espalhados por todo o Brasil de forma objetiva, eficiente e responsável. Uma empresa brasileira que oferece soluções inteligentes e sustentáveis para um mundo melhor. Avenida República 26001, Marília, São Paulo. Centro Automotivo Porto Seguro. Um centro automotivo completo, atendendo segurados e não segurados, com todos os serviços que o seu carro precisa. Mecânica geral, balanceamento, alinhamento 3D, além de troca de óleo e uma linha completa de pneus para o seu veículo. Venha nos visitar. Agora em dois endereços. Avenida Castro Alves e Avenida Saudade. Vamos juntos conquistar o mundo, difundir amor. Conhecimento, mais justiça e paz, sonhar alto eu vou. O meu lugar é Cristo, rei lá do esquerdo do peito, educação e respeito, um futuro feliz. O meu lugar é Cristo, rei lá do esquerdo do peito, paz e conhecimento, é o que eu sempre quis. O meu lugar é Cristo, rei. A Daron do Brasil é uma empresa de aparelhos auditivos que está no mercado há 17 anos, se dedicando ao bem-estar da saúde auditiva, com uma estrutura completa, moderna e pronta para atender você. Aqui em Marília, você tem toda esta estrutura na nossa parceira e representante, a AudioClean. Temos aparelhos auditivos de todos os modelos, tecnologias e que cabem no seu bolso. Entre em contato e saiba mais. AudioClean, porque ouvir bem é viver bem. Consulte um otorrinolaringologista. A Daron do Brasil O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed. Pronto para cuidar de você. Qualidade, garantia e ampla experiência, com estrutura e maquinários modernos com profissionais qualificados. Porte, uniformes corporativos, parceria com os melhores fornecedores, atendimento personalizado, pronta entrega, abrangência nacional, atendendo todos os segmentos e seus variados setores. Porte, uniformes corporativos, em Marília, loja e fábrica na rua São Luís, 1355, fone 14-3301-1790. Inovação e empreendedorismo estão no DNA do Univem. Todos os processos acadêmicos da instituição passam por um processo de melhorias constantes de ensino e aprendizagem. Segundo o Pró-Reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucional Elvis Fusco, o Univem tem a inovação como estratégia de negócio. Desta forma, todos os processos acadêmicos passam por um modelo de inovação onde todo o corpo docente está em constante melhoria de ensino e aprendizagem. O Univem hoje tem a inovação como uma estratégia de negócio e faz parte do DNA da instituição. Então, todos os processos acadêmicos da instituição hoje passam por um modelo de inovação, em que os nossos professores, coordenadores, pró-reitoria, estão em constante evolução e melhoria no processo ensino e aprendizagem. E no caso da educação à distância, esse modelo de inovação ele é potencializado, porque a educação à distância carrega o uso das tecnologias da informação para suportar o modelo ensino e aprendizagem. E nesse contexto, a instituição, ela se diferencia dos outros modelos de educação à distância, de outros players e outras instituições, por, além de utilizar tecnologias de ponta no processo ensino-aprendizagem, mantém um modelo de metodologias ativas de aprendizagem em que o aluno, em que o ensino é centrado no aluno. Isso faz com que a produtividade de geração do conhecimento por parte do aluno de educação à distância seja bem maior que a média brasileira. Faz com que a evasão dos cursos de AD do Univém seja menor de todo o interior de São Paulo, de todo o estado de São Paulo. Então, essa estratégia, esse perfil de inovação que a instituição tem em todos os seus processos acadêmicos são levados também pelo processo da educação à distância. E aí, além dessa inovação nas metodologias ativas, no uso de tecnologias modernas, no processo de ensino-aprendizagem, a instituição também tem já a disposição do aluno da educação à distância todos os modelos de formação profissional, tanto no ensino, quanto na pesquisa científica, quanto na extensão, no empreendedorismo e na inovação, à disposição do aluno da educação à distância. Dentro do cenário da indústria e da educação 4.0, o Univem tem se posicionado para formar profissionais preparados para ser um agente transformador da sociedade 4.0. A nossa sociedade, ela vive um momento de disruptura em relação às relações de trabalho. Influenciada essas relações de trabalho pelas tecnologias, principalmente pela inteligência artificial, que gerou o conceito da manufatura avançada, a indústria 4.0. E esse conceito hoje está sendo adotado pela economia 4.0, pela educação 4.0, que está mudando e vai mudar cada vez mais as relações de trabalho, os modelos de produção, de manufatura, de serviços, de comércio da nossa sociedade. O Univem, sempre na vanguarda e como instituição protagonista na transformação da sociedade, Cabral, traz para os seus cursos de graduação e pós-graduação a formação de um profissional preparado para ser um agente transformador da sociedade 4.0. Nos nossos cursos de graduação presencial e da pós-graduação presencial, antes de a gente lançar o EAD, esses conceitos já estavam inseridos em todos os projetos pedagógicos, no plano institucional da instituição. E agora, a gente, com a educação à distância, também estende essa formação da indústria 4.0, da economia 4.0, para a educação à distância, para os cursos à distância, para os nossos estudantes que estudam nesses ambientes virtuais online. Então, esses alunos, eles são preparados para atuar em ambientes influenciados pela tecnologia, pela internet das coisas, ambientes de big data, ambientes de analytics, ambientes de inteligência artificial, que são os fundamentos tecnológicos da indústria 4.0. Nós estamos lançando nesse vestibular, para o segundo semestre de 2019, um curso de produção industrial, tecnologia em produção industrial, um curso superior para a área industrial, em que o grande diferencial desse curso é colocar os conceitos da indústria 4.0 à disposição desse aluno para que ele seja preparado para ser um agente não que vai sofrer as consequências da indústria 4.0, que vai trocar, substituir a mão de obra operacional, muitas vezes, pelas tecnologias, mas ele vai ser um profissional ativo, construtor dessas tecnologias ajudando as indústrias, as empresas a migrar para a indústria 4.0. O Univente já tem estruturado até 2020 polos em Marília e região para a educação à distância. Nós sabemos que o mercado de Marília é um mercado que necessita de uma informação ampliada, flexível, personalizada. Então, o nosso foco de atuação no primeiro momento está sendo Marília. Nós lançamos os programas de educação à distância há menos de um ano, atuando aqui na cidade de Marília para atender essa demanda de mercado. Nós temos vários players de universidades que atuam em Marília na área da educação à distância, mas que não resolvem o problema dos nossos profissionais, dos nossos jovens, já que são instituições que não estão em Marília e acabam não oferecendo a estrutura que o Nivem coloca à disposição. Então, por exemplo, o nosso aluno de educação à distância, ele tem à disposição um leque de vagas de estágio, vagas CLT, para atuar aqui em Marília. Ele quer fazer iniciação científica, ele pode usar os laboratórios da instituição, ele quer criar sua empresa, sua startup, ele tem o Inova Space Co-Working, tem o Citec, que é o Cine de Inovação Tecnológica de Marília, tem o CIEM, que são os ambientes de inovação oferecidos pelo Nivem. Ou seja, não basta somente você ter conteúdo para a formação, você tem que dar para o aluno as condições para ele poder desenvolver, seja na questão da empregabilidade, seja na questão da pesquisa e para programas de mestrado e doutorado, seja para ele se tornar empreendedor, você tem que criar uma infraestrutura um campus com uma infraestrutura para que esse aluno possa se desenvolver. A seguir, Rede Lopes busca novas parcerias em Marília. Na verdade, Rogério, o que a gente busca de forma bem transparente e humilde é trazer para o empresário local pilares, a contribuição dos pilares importantes do negócio imobiliário. Falar da SPSP é falar de transparência, parceria e excelência. Estamos no mercado há mais de 25 anos na prestação de serviços de limpeza, portaria e vigilância. Empregamos mais de 3.500 colaboradores em quase 150 cidades no estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Home Coworking. Opção inteligente para reduzir custos e ampliar as suas fronteiras. Praticidade e espaço compartilhado de trabalho. Salas privativas, ambientes para treinamentos, salas de reuniões, auditório, estúdio fotográfico, secretaria e escritório virtual. Networking. Agregue valor ao seu trabalho e produza com sustentabilidade. Conheça os nossos serviços. Home Coworking. Avenida República 802 Marília. Matelar, móveis planejados e decoração. São mais de 30 anos, tem tradição, confiança absoluta. Faça um orçamento aqui na Matelar, sem custo e sem compromisso. Está precisando de móveis planejados, sala de jantar e estofado sob medida? Vem pra cá, eu garanto um bom negócio. Matelar, confiança absoluta. Máxima qualidade no atendimento aos clientes e nos serviços oferecidos. Este é o lema da Prática Vistoria. Atuando desde 2010 e à sua frente, estão profissionais com ampla experiência administrativa em serviços automotivos, proporcionando confiança, segurança e satisfação para clientes, franqueados e parceiros. Os serviços oferecidos pela Prática Vistoria são reconhecidos pela qualidade, pontualidade e precisão. Então, pensou em Vistoria Veicular? Não arrisque. Venha para Prática Vistoria. Avenida Pedro de Toledo, esquina com a José Bonifácio. Prática Vistoria. Confiança, segurança e satisfação. A JDP Telecom oferece soluções em redes de radiocomunicação profissional, projetos elétricos e de energia fotovoltaica, integrando produtos e serviços que atendam às expectativas de seus clientes espalhados por todo o Brasil de forma objetiva, eficiente e responsável. Uma empresa brasileira que oferece soluções inteligentes e sustentáveis para um mundo melhor. Avenida República 2601 Marília, São Paulo. Vidraçaria Amazonas Produz e instala box para banheiro, espelho, fachadas, kit sacada e muito mais. Vidraçaria Amazonas. Presente nos melhores projetos. Telefone 3454-7922. Centro Automotivo Porto Seguro. Um centro automotivo completo, atendendo segurados e não segurados, com todos os serviços que seu carro precisa. Mecânica geral, balanceamento, alinhamento 3D, além de troca de óleo e uma linha completa de pneus para o seu veículo. Venha nos visitar. Agora em dois endereços, Avenida Castro Alves e Avenida Saudade. Gente, vocês já conhecem as lindas tábuas de carne da ferma? Hum, então eu vou apresentar essa novidade para vocês. Com ela, nossa vida na cozinha ficou muito mais fácil. Eu já tenho as minhas, eu tenho a prática big, que é para grandes cortes, a mini prática que é para temperos e pequenos cortes. Além de lindas, elas são muito práticas, higiênicas e bastante decorativas. Gente, é uma santa tábua. Ferman, exija esta marca. Vamos juntos conquistar o mundo de fudir amor Conhecimento mais justiça e paz Sonhar alto eu vou O meu lugar é Cristo Rei Lado esquerdo do peito Educação e respeito Um futuro feliz O meu lugar é Cristo Rei Lado esquerdo do peito Paz e conhecimento É o que eu sempre quis O meu lugar é Cristo Rei Tudo o que você sempre quis num só lugar Este é o Chalé Viabosque O sabor e a qualidade dos lanches, pastéis e panquecas Chalé num ambiente super agradável pra você passar bons momentos com a família e os amigos Amplo espaço Áreas interna e externa e reservado com playground pra garotada Curta o melhor da vida Viabosque Pra você que exige conforto sabor e qualidade Viabosque Brigadeiro Eduardo Gomes Esquina com o Patronato Maria Referência nacional no mercado imobiliário A Rede Lopes do Grupo Lopes Consultoria de Imóveis decidiu ampliar sua presença no interior do estado de São Paulo O plano prevê o convite para que as imobiliárias do interior paulista passem a fazer parte da rede visando obter ganhos de eficiência e crescimento de suas operações por meio de acesso a soluções completas em consultoria no ramo imobiliário que integram o seu modelo de negócio A parceria estratégica permitirá que as empresas associadas se conectem com a plataforma inteligente e única com o modelo de comercialização em rede além de compartilhar o uso dos sistemas de gestão e ferramentas do maior banco de imóveis do Brasil Em Marília o projeto de expansão foi apresentado para os profissionais do setor pelo presidente da Rede Lopes Marcos Lopes e pelo diretor executivo Matheus Fabrício Na verdade Rogério o que a gente busca de forma bem transparente e humilde é trazer para o empresário local a contribuição dos pilares importantes de um negócio imobiliário A gente tenta trazer ferramentas e expertise que diminuam o risco dele de negócio A gente passou por um momento econômico muito turbulento no Brasil estamos em fase de recuperação e o empresário em geral e do ramo imobiliário não é diferente ele sofreu um pouco nesses últimos anos então a gente traz ferramentas e experiência para que minimize o risco dele do negócio Mais do que isso a gente tenta trazer vantagem competitiva para o corretor e para o empresário conectado à nossa rede Hoje o mercado é muito competitivo é um mercado muito desafiador e a gente tenta trazer um empoderamento para o corretor e para o empresário que está conectado à Rede Lopes com ferramentas tecnológicas com relatórios de gestão com boas dicas de rede social posicionamento no marketing digital tudo isso que a gente aprende com a própria rede com as nossas experiências internacionais a gente tenta trazer para o mercado local de uma forma tropicalizada Por fim, a gente tenta ajudar na gestão do negócio na operação da imobiliária parte de relatórios de gestão da equipe de desempenho onde a imobiliária precisa melhorar onde ela já está indo muito bem a gente traz isso de uma forma muito simples para o empresário e para o profissional do mercado imobiliário e não menos importante formas de incremento de receita então como que eu conecto financiamento imobiliário como que eu conecto a venda de lançamentos como que eu conecto a alocação faço negócio em outras cidades em até outros países nós somos parceiros nos Estados Unidos em Portugal e quem participa da rede tem acesso a todas essas ferramentas Para garantir esse resultado o projeto de expansão conta com uma marca que já está consolidada no mercado imobiliário há mais de 80 anos a empresa lança empreendimentos para 80% dos principais incorporadores do país abrindo continuamente novas oportunidades de negócios atende mais de 300 incorporadores no Brasil com uma carteira sólida e segmentada A rede Lopes é o modelo que o grupo Lopes que tem 83 anos de mercado imobiliário nacional decidiu para unificar esforços boas práticas compartilhamento de ideias de imóveis visando a melhoria do setor imobiliário nacional quer dizer, dar mais eficiência para o empresário para o corretor de imóvel e para o incorporador que está conectado nesse nosso mercado Segundo o Matheus toda a rede é orientada a seguir uma única direção e conquistar cada vez mais mercados no país oferece aos seus parceiros um pacote completo de oportunidades pois a rede Lopes é hoje uma marca consolidada no mercado e sua plataforma proporciona aos associados o uso de sistema próprio de CRM atendimento e suporte personalizado treinamento de equipes processos manuais e inteligência de mercado O diferencial de você estar realmente presente em 49 cidades que é o caso do grupo Lopes da rede Lopes em diversos estados é que você consegue entender a regionalização e isso é uma coisa no nosso mercado é fundamental o mercado imobiliário talvez seja o mercado setor mais complexo e regionalizado entre todos os setores quer dizer o que funciona em Marília não é a mesma coisa que necessariamente funciona em Campinas que funciona em Santos que funciona em Belo Horizonte que funciona em Manaus então a gente está constantemente aprendendo com esse empresário local aquilo que no mercado dele nas características do mercado dele funciona então a nossa ideia realmente é sempre tropicalizar aquilo que a gente aprende aquilo que a gente verifica que dá certo e isso ajuda muito o empresário porque muitas vezes o empresário tem uma ideia ou uma alternativa que ele está refletindo para melhorar e para mudar o negócio dele e a gente consegue trazer uma experiência falando olha podemos até tentar você pode até tentar mas olha nesse mercado aqui que estava nessa situação a gente teve uma empresa uma imobiliária que tentou ir por esse caminho e acabou enfrentando essas dificuldades por outro lado na cidade Y uma imobiliária parecida com a tua fez essa tomou essa atitude e isso incrementou as vendas dela eu acho que essa troca de experiência esse compartilhamento que não é algo muito fomentado em nível nacional no mercado imobiliário brasileiro eu acho que é uma coisa que a Rede Lopes consegue trazer o projeto de expansão da Rede Lopes é resultado da importância do Estado no cenário nacional pois responde por 31% do produto interno bruto brasileiro o grupo conta hoje com uma rede de 100 empresas parceiras distribuídas entre São Paulo capital interior e outras unidades espalhadas pelo país qual a estratégia da Rede Lopes Matheus com relação a expansão para outros mercados na verdade a gente começou esse processo há quatro anos e a gente nos primeiros três anos da Rede a gente focou muito nos mercados onde a Lopes já tinha uma presença histórica de algum tempo então hoje nas nossas mais de 100 lojas mais da metade delas estão no Estado de São Paulo entre região metropolitana e algumas estadas do interior temos bastante loja também em Rio Grande do Sul e alguns Estados do Brasil só que agora a gente inicia uma nova fase de expansão que é a principal e a maior fase de expansão nossa a partir desse ano onde a gente está focado em ter presença local em todas as cidades acima de 200 mil habitantes porém que tenha potencial imobiliário não basta só ter população tem que ter população PIB uma estrutura minimamente organizada de mercado imobiliário é por isso que Marília é para nós uma cidade fundamental e não só Marília mas todas as cidades do interior e do entorno que tenham também potencial e que tenham conexão com a economia de Marília e região para os profissionais do setor presentes no evento a franquia no Brasil vem ganhando seu espaço no mercado e a vinda da rede Lopes para Marília mostra que a cidade está em franco crescimento e quem ganha com tudo isso é o consumidor eu creio que antes deles virem para Marília nos trazer essa proposta eles fizeram também uma pesquisa de mercado referente a nossa cidade e vendo o potencial que a nossa cidade tem também eles eles vêm trazer o potencial da empresa deles Lopes nessa questão de franquias a gente acompanha esse movimento há mais de 25 anos nos Estados Unidos e ali nos Estados Unidos é comum rede de franquias mas é também comum nas cidades regionais e capitais marca própria eu vejo que lá funcionou aqui no Brasil já foi tem sido implantado há mais de 10 anos algumas redes com sucesso algumas não com insucesso mas enfim eu vejo que quem ganha nessas mudanças todo o mercado é o consumidor segundo o Borghetti a rede Lopes é marca de credibilidade a marca é séria a marca já está no Brasil há mais de 80 anos é integridade máxima inevitável ou seja a gente conhece a tradição da Lopes conhece a direção os proprietários da Lopes é uma empresa séria uma empresa séria como você vê a credibilidade da marca Lopes há mais de 80 anos no mercado foi o que você falou há 80 anos no mercado não é qualquer um que fica então já trouxe uma credibilidade e ainda coloca a credibilidade deles ainda mais e se expandindo cada vez mais desde o Brasil o visão de mercado fica por aqui você pode ver as nossas reprises em nosso site visãodemercado.com.br e também em nossas redes sociais o nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br a todos vocês uma excelente semana Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto